Transante seu bicho, acho que está no agressivo, pois ele correu atrás de mim. Hoje eu entendi que comeu, esse chat é muito louco, eu me divirto lendo o que o pessoal escreve. Meu Deus, e o medo de cair? Você está alagando. Não anda não, eu não vou andar. Eu não vou andar, estou quietinha, estou quietinha. Quietinha, está alagando. O chatou pega a pedra no metal, não pega? Acho que sim. O que foi? Bote no delta. Caraca, a gente está tão alto assim? Caraca, está cheio de base aqui nesse vulcão, só falta a nossa, está parecendo já uma favela. É o baile de favela aqui. Olha só quanto. Aqui é o murro do alemão. Melhor que tem pedra aqui que está de volta. Pedra tem, mas metal. Meu Deus, o que é isso? Vai batendo aí. Aquela lagada básica quando entra no vulcão. Vai batendo aí. Vai batendo aí. Ah, bateu, né? Sobe, não, não bate não. Sobe aqui. Vai batendo. Saiu de novo. Cozamos um jeito para você ficar assim. Eu e o bicho já estava farmando assim, olha. Nós levamos aquele metal todinho em uma viagem só, acredita? Caraca. Nossa, o bicho já ficou cheio. Nossa, tem um, dois, três, quatro, cinco, quinhentos pedra aqui dentro. Tem um, dois, três, quatro, cinco, quinhentos pedra aqui dentro. Ai, vai cair. Não é para você cair daí, vai ficar em cima da plataforma. Que coisa bugada. E dá certo isso ficar batendo? Tá pegado? Não. Bate então, fica batendo. Vai cair. Cai. Saiu. É, não dá não, cara. Eu peguei com o BX. Que coisa mais louca. Tô embaixo do Crest. Você me pegou. Tô embaixo do Crest. Você me pegou. Ah, agora deu. Nossa, mas tá pegando metal. Tá pegando metal? Tá. Colou. Pegou 80 metal aqui agora. 72. Parou. Parou. e tá na natureza. Não. Tá vindo ou não? Não. Não tá vindo nada mais. Mantém formado né? Fica parado no lugar que não tem nada. tá batendo aí nada veio 18 pedra 26 metal e 15 obsidia cara não era para pegar no metal e na obsidia caiu em cima ou não subiu né bugou não tô conseguindo bater não sei se é o lag cair setecentos e oitenta e sete pedras 670 pedras meu deus coitado do bicho vai explodir de tanta coisa dentro dele para que ele o povo o pac um pouco oito ele deve o espaço para ele é Nossa, coitadinho 267 pedras Já foi aqui Saiu? Não Beleza, já foi essa Não dá mais Andei, tá travado Acho que vai cair Vou parar Tá na pontinha Já caiu Caraca Que engenhoca Essa de vocês Vocês inventam Vocês conseguem ficar em cima do bagulho Não sei como Tem uma bugada tão louca Que ele caiu aqui em cima Tá com 2.368 Tadinho Vai explodir Drica Oi Deixa eu te contar o que que acontece Não vai acreditar O que? Você tava pra baixo do layout Sim, eu vi Eu tô vendo aqui bugado Cara, nossa Será que eu... Não Se você me soltar Eu acho que eu vou ficar no void Cara É isso que eu tô pensando Falta um pra ele Tá que bugu Vou ter que me soltar E eu acho que eu vou morrer Então Quero uma vez Morre não Nossa Caiu lá de cima Não Não caí no void Que sorte Massa É o centurião Pra pescar o outro Assim, ó Que vem assim Faz uma curvona Mó louca E pesca a gente Faz um drift Assim, ó Já fica preso Na estrutura Eu tô vendo Embaixo Do coisa Ai, que louco Pegou Acho que pegou Tô na pontinha Pontinha mesmo Na barriga do bicho Acho melhor a gente ir pra casa Cara Sério Terminado Vou pegar isso aqui Arrumado por direita Ó Já me arrumou Tá quebrando ou nada? Nada Bora Bora voltar com aquilo 7.219 pedras A gente pega mais Contilo Bom Esse foi mais um dia Aqui Nossa vida Largada E pelada Nesse mundo Maluco Do arco Nós farmamos pedra De uma forma Inusitada Eu não sabia Isso daqui Isso é coisa Do demon Aqui Né, demon Pois é Nesse jeito Doida Eu pensei Que a gente ia ficar Batendo Normalmente Nas pedras Não imaginei Que ele ia ficar Me pegando Com esse bug Aqui Da casinha Do Quetz Aqui Ó Bom Eu espero Que a gente Tenha ajudado Vocês Que também Jogam Ark E Sei lá Né É um bug Um bug Legal Que ajuda Pra caramba Vocês viram A quantidade De pedra Que a gente Pegou Impossível A gente Pegar Essa quantidade Toda Da forma Normal Com um animal Só Com esse Inventário Minúsculo Que ele tem Né Realmente Impossível Mas é isso aí Eu espero Que vocês tenham Curtido Não se esqueçam De deixar aquele Like Naroto Fazer comentários E compartilhar O vídeo Nas redes sociais Demon Você quer Falar alguma coisa Nada a declarar Nada a declarar Você nunca tem Nada a declarar Você já reparou Isso Eu sou um cara De poucas palavras Percebemos Viu Percebemos Mas é isso aí Beijo Pra você E bora Partir Pra uma próxima Aventura E a gente Mostra Pra galera Depois Fomos Gostamos